Bom, muito obrigado. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, concordo inteiramente com aquilo que foi dito pelo professor Miguel Valga Almeida, que efetivamente as feridas que existem nas comunidades minoritárias e concretamente homossexuais são imensas e realmente lamentáveis. E as pessoas foram segregadas, marginalizadas, desprezadas, troçadas isso tudo, de facto, se calhar temos todos que bater com o professor Miguel Valga Almeida. Mas a sociedade já fez essa meia-culpa, como fez noutras situações de tragédia nas comunidades. Mas não há a menor das dúvidas. Portanto, para mim isso não sofre dúvidas e eu tenho lutado, e até publicamente, eu fui durante anos de alto comissário para a imigração, contra todas as formas de discriminação. Exatamente, eu lutei por isso e bati-me por isso e sei bem o combate que tive que ter. Agora, o que eu digo é o seguinte, é que, imagina duas situações, ou dois exemplos, será legítimo que uma pessoa possa casar com seu próprio filho um casamento de incesto? Eu digo não, é um limite à sua liberdade. Será possível, ou será legítimo, ou deve ser legitimado, o casamento poligâmico? E eu digo, não, quer dizer, de facto, há limites reais que são postos nas nossas opções. O problema é se eles correspondem a uma realidade ou não. Eu, apesar de, e como digo, eu tenho muitos amigos e conhecidos homossexuais, com quem me dou muito bem, a quem acompanho, quer dizer, que compreendo tudo isso. Quando eu não tenho uma atitude de desprezo, não desapareço nenhuma. Mas é preciso compreensão? Com certeza que sim, é evidente que é. Evidente que é. E tolerância. Mas deixa-me só acabar. Não, mas está aí. Deixa-me só dizer. Já vai dizer. Agora, o que eu quero dizer é que, apesar, apesar de eu não concordar, pelos motivos que alguns te disse e outros que irei dizer, com o chamado casamento de pessoas do mesmo sexo, ou coisa que eu valha, e, todo caso, eu percebo que o Estado tem que respeitar. Mais, tem que reconhecer que há ali uma realidade que antigamente não se reconhecia, não é apenas uma realidade viciosa, que tem que ser reconhecida. E, por isso, eu alegro-me que, realmente, as uniões, de facto, tenham já, digamos assim, um tratamento jurídico que eu acho muitíssimo correto. A única coisa que eu acho é que essas uniões, de facto... Estou, quando foi... Não, espera, espera, deixa-me falar para mim, não, coisa. O que eu acho é que as uniões, de facto, e que eu acho que devem trazer consequências patrimoniais, etc, 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 portanto, mas o que não vou chamar a isso é um casamento. Eu vou chamar uma união, vou chamar um pacto, vou chamar... Muito bem, quer dizer, não concordo, mas, com certeza, mas despeito, agora não é um casamento. Deixa-me só dizer uma coisa.